Essa vai especialmente pras meninas delinquentes que gostar de dar, gostar de dar a buceta Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marita Vai sentando, vai Que caramba, que caramba, que caramba O DJ do baile vai te passar visão, mulher O DJ do baile vai te passar visão Vai, vai, vai xerecão Vem, vem, vem xerecão Vai, vai, vai xerecão Vem, vem, xerecão Vai xerecão Vem xerecão Vem xerecão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Vai, vai, vai pra trás e vai pra frente, sei que é experiente Sentando na, sentando na marita Vai sentando, vai Que caramba, que caramba Vai sentando, vai Que caramba, que caramba Vai a cara que tu tá gostando Te deixar ficar Não te beira Vai a cara que tu tá gostando Te deixar ficar O DJ do baile vai te passar visão, mulher O DJ do baile vai te passar visão Vai, vai, vai xerecão Vem, vem, vem xerecão Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O DJ do baile vai te passar visão E vai, 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 vai O DJ do baile vai te passar visão Obrigado.